Ninguém consegue escrever um novo passado, mas todo mundo consegue começar agora e escrever um novo futuro. Ah, frase de efeito. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao TV Flaviano e hoje a gente vai ver um vídeo de um gerador de energia infinita. Outra coisa que é infinita é esses vídeos de gerador de energia infinita, cara. Parece que todo dia pelo menos umas 100 pessoas descobrem um método de você gerar energia infinita do nada usando alguma gambiarra magnífica. Esse vídeo que a gente vai ver é antigo, ele já tem 6 anos aproximadamente. É o vídeo de um colega, o Carlos, do canal Vida em Silício. Ele explica muito bem um truque bem peculiar, que parece que logicamente funcionaria, que é o truque do gerador de energia infinita com as garrafas cheias de água. Cheias não, na verdade pela metade. Você coloca as garrafas em um círculo, elas vão começar a deslizar a água, por assim dizer, e a própria inércia vai fazer com que a outra garrafa suba, a água deslize e ela continue girando 100% pra sempre. E você pode gerar energia com isso. Será que é verdade esse negócio? É isso que a gente vai ver exatamente agora. Antes eu só queria falar pra vocês que eu abri um canal de opinião. Pra você aí que gosta do canal TV Flaviano, da pessoa do Flaviano. Eu fiz um canal, ele não vai ter muita edição, ele vai ser mais um canal de opinião mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ouvir opinião sobre assuntos diversos, o link vai estar no comentário fixado, tá bom? Então só vai lá e se inscreve se você realmente vai consumir o conteúdo, se você gosta aqui dessa pessoa linda que sou eu. Sim, bora pro vídeo. Olha só, um projeto muito bem feito, né? Um aro de bicicleta, as garrafas de água ali amarradas, girando continuamente. E o líquido desliza nas garrafas pets e faz com que a roda gire através da inércia. Parece 100% venéreo. Não tem nada de motor, tá girando, rodopiando, legal. Mas é aí que vem o pulo do gato, olha só. Na realidade ele tá com uma espécie de soprador que ele engembrou ali, ó. Gostei da gambiarra, hein? E esse soprador ele está soprando as garrafas. O curioso é que no vídeo anterior, você conseguia ouvir apenas o barulho do líquido das garrafas, olha só. Foi muito bem, Geus, né? Ele fez o trabalho de sonoplastia, aí parece que a garrafa tá girando, tá movimentando a água ali, né? A água tá movimentando a roda. Mas o que acontece é que ele fez um truque de adição de vídeo. Com esse soprador, ó, ele tá soprando ali, aí a garrafa fica girando. Então assim, eu não sei como é que ainda tá saindo tantos vídeos desse sistema, né? Através da inércia. Ele até faz o truque da levitação ali, ó, com a bolinha de isopor. Eu não sei como é que ainda sai tantos vídeos desse e as pessoas acabam caindo achando que é real, né? Valeu, comenta aí o que você acha desses motores de energia infinita, se você já viu algum que funciona na internet. E se inscreve lá no canal de opinião se você quer saber a minha opinião, né? Quem é que vai querer saber a minha opinião? Enfim, mas eu vou dar mesmo assim. Tchau! Tchau!